Se tua amiga quer me dar e tu também quer dar pra mim Te ama todas puta vai, te ama e pode vir Te ama todas puta vai, te ama e pode vir No baile da 17, o do birimbau Na Yolanda eu taco pau, na Giovanna eu taco pau Na Yolanda eu taco, 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 taco pau Na Yolanda eu taco pau, na Giovanna eu taco pau Isso é baile de favela, que se foda a porra toda Filha da puta safada e cachorra, vem rebolando e sentando na rola Filha da puta safada e cachorra, vem rebolando e sentando na rola Filha da puta, safada e cachorra Me rebolando e sentando na rola Filha da puta, safada e cachorra Me rebolando e sentando na rola Vai andando, eu taco pau Vai jogando, eu taco pau Vai andando, eu taco, 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 pau Vai andando, eu taco pau Vai jogando, eu taco pau Vai andando, eu taco, 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 taco Essa sintonia é foda O moleque é brabo no beat É o VDS Mix Se tua amiga quer me dar e tu também quer dar pra mim Te ama todas puta, vai, te ama e pode vir Te ama todas puta, vai, te ama e pode vir No baile da dezessete, o do birimbau Na Iolanda eu taco pau Na Jovana eu taco pau Na Iolanda eu taco, 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 taco pau Na Iolanda eu taco pau Na Jovana eu taco pau Vai jogando, tá com pau Isso é baile de favela, que se foda a porra toda Filha da puta safada e cachorra, vem rebolando e sentando na rola Filha da puta safada e cachorra, vem rebolando e sentando na rola Filha da puta safada e cachorra, vem rebolando e sentando na rola Filha da puta safada e cachorra, vem rebolando e sentando na rola Vai jogando, tá com pau Essa sintonia é foda O moleque é brabo no beat É o VDS Mix Ouro come até amanhã de manhã Puta aí, eu acho que é Escuta aí, escuta aí Eu VDS Amor Esse amor Esse amor